Então, qual é o seu nome? Douglas André Finco. Qual é a sua formação? Você já fez graduação? Você está fazendo mestrado? Sou bacharel em ciência da computação, fiz especialização em docência no ensino superior e atualmente faço mestrado em computação aplicada. Certo. Qual foi a sua primeira linguagem de programação? Ah, não, antes disso, você lembra como é que você decidiu fazer um curso da área de computação como graduação? Bom, acho que quando a gente chega no terceirão, é essa dúvida que é bastante cruel para todo mundo. E eu comecei a pesquisar algumas áreas que eu tinha mais interesse e acabei entrando em ciência da computação pelo ato de eu gostar de informática como um todo e saber ou gostar de mexer com o computador. Não tinha contato nenhum com programação, então entrei na graduação e comecei lá a ver primeiro os códigos lá em linguagem C. Então foi uma barreira bem grande para mim conseguir quebrar e entender um pouco essa ideia de que eu ia escrever para que o computador entendesse, né? Porque nunca tinha visto nada daquilo. Então todos aqueles códigos no começo, sinceramente, me deixaram bastante assustados. E perceber então que eu teria que ter essa sequência de códigos que formam os primeiros algoritmos lá, por exemplo, não foi tão fácil de pensar, né? Como fazer esse processo, esse passo a passo para chegar no objetivo final. Então foi bem trabalhoso no início, tive que estudar bastante para cair a ficha, digamos assim, do que o computador entendia. Então foi... batiu bastante o pé lá no começo, mas depois fui entendendo e as coisas foram acontecendo. Então a primeira linguagem de programação foi a linguagem C. Depois você viu outras linguagens? Sim, iniciei com o C lá, porque na ciência se tem muito aquela ideia de tu ver da onde está saindo as coisas, né? Então implementar tudo na mão lá, as primeiras estruturas de dados, por exemplo, né? E aí partindo do conhecimento em C, aí a gente começou a ver a orientação a objetos com Java, aí depois teve programação web com PHP, HTML, toda essa parte do CSS também feito na mãozinha, que a gente chama, sem ter nenhuma ferramenta de auxílio. Para frente fui vendo o Python também e algumas coisinhas de outras linguagens também, mas bem básico, assim, foram essas linguagens. E aí agora no mestrado é o que eu estou tendo a oportunidade de ver programação funcional, porque eu nunca tinha tido contato anteriormente. Então o que é que te chamou a atenção de diferente de programação funcional em relação a essas outras linguagens, de outros paradigmas que você já tinha estudado? Bom, os paradigmas em si, né? Eu tinha visto o imperativo, vi algumas características dele, né? Lá no início, fui para a orientação a objetos, já vi que também tinha as suas particularidades, né? Então tu acaba apanhando um pouquinho para tu mudar a tua forma de pensar e sair da tua zona de conforto, digamos assim. E eu sabia que existia esse paradigma da programação funcional, mas nunca tinha o contato, né? Então eu percebi essa diferença da questão de tu ter, por exemplo, o casamento de padrões, que era um termo, né? Ou essa ideia que eu nunca tinha ouvido falar anteriormente. A ideia de módulo também nunca tinha visto, assim, dentro de uma linguagem de programação, pelo menos, né? No que tinha de experiência. E essa forma de tu buscar criar funções recursivas, até porque eu, particularmente, tive uma dificuldade em tu criar, digamos, uma função que ela é recursiva, que ela tenha lá uma condição de parada, digamos assim, né? Eu acredito que mais estudantes tenham tido essa dificuldade. E tu fazer ela de uma forma agradável, bonita de tu olhar para ela, por exemplo, né? E eu achei bem interessante a programação funcional, no que diz respeito a explorar onde ela está sendo utilizada e perceber que ela vem sendo utilizada por grandes empresas, né? E me chamou a atenção essa ideia de que tu tinha um problema específico a resolver, que era a ideia da concorrência, e que foi, então, criada essa linguagem para resolver esses problemas e resolver um problema específico, digamos assim, do mercado, do dia a dia, né? Das pessoas. Então, é isso. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado também. Então, qual é o seu nome? Meu nome é Jean Carlos Rodrigues. E onde é que você trabalha? Eu sou funcionário da Universidade Federal do Paraná. Sou analista de tecnologia de informação. Joia. Qual é a sua formação? Como é que você chegou onde você está hoje? Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, curso de tecnologia, pela UTF-PR de Ponta Grossa. E desde adolescente já fazia curso técnico de hardware, manutenção de computadores. Desde essa época já despertou interesse em trabalhar com informática. E daí acabei entrando no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. E comecei, igual o outro colega, a aprender C e aprender um pouco de Delphi. Daí já comecei a trabalhar com Delphi. Já fui para a parte mais de programação, trabalhando mesmo. E aí você vai trabalhando com Delphi, você vai já pegando algumas... Já tendo a experiência de desenvolvimento de sistemas mesmo. Aí já comecei a trabalhar um pouco com Java. E hoje em dia eu trabalho só com Java e programação web. Então foi C, Delphi, Java, então todos paradigmas interativo ou orientado ao objeto. E o que você achou, o que você está achando dessa experiência que você está tendo aqui na disciplina com programação funcional? A programação funcional hoje em dia está bem... Ela está ganhando espaço na programação porque várias linguagens que a princípio não são funcionais elas estão adotando muitas técnicas de programação funcional até pelo fato de ser mais fácil de fazer teste. Então, essas linguagens Java, JavaScript, eles estão trazendo esse paradigma funcional para dentro dessas linguagens. Você pode trabalhar tanto em orientação ao objeto quanto usando esse método funcional. E com isso daí surge o interesse de aprender um pouco mais sobre programação funcional. até para aprender o básico e conseguir entender como é que o pessoal está implementando isso em outras linguagens. Certo. Então, obrigado, Jean. Obrigado. Então, qual é o seu nome? Meu nome é Matheus Rodrigo Marzola Leite. O que é que você faz? Eu trabalho atualmente com Java, com desenvolvimento web na FUNPAR, na fundação da UFR. Certo. E qual é a sua formação? Eu me formei em análise de sistemas, na federal mesmo. Depois eu fiz especialização em engenharia de software e mestrado em bioinformática. O mestrado bioinformática ali no setor de tecnologia... Isso. No setor de tecnologia da... No setor de tecnologia da UFR. Qual foi a sua primeira linguagem de programação? Eu, no primeiro semestre da faculdade, eu tive algoritmos e lógica de programação, mas não foi com uma linguagem específica. Era meio um Portugal adaptado do professor lá, só no papel mesmo. Então, a gente aprendeu só a lógica, condicionais e fluxo e tudo mais. E no segundo semestre só que a gente foi trabalhar com C. Mexeu um pouco com C e PHP. Daí no terceiro semestre que foi a estrutura de dados e começou a trabalhar com Java também, com orientação a objetos. Então, você teve exposição na C, PHP, Java, programação imperativa, programação orientada a objeto. Então, nunca tinha tido antes nenhum contato com programação funcional, pelo menos nos cursos que você fez? Não, não. Nunca tinha visto programação funcional. Mas, assim, como curioso, tinha chegado a estudar alguma coisa? Não. Eu estudei algumas semanas antes de começar essa matéria só, mas antes disso nunca tinha visto nada. E comparando toda a sua experiência que você teve com essas linguagens e com a programação funcional agora, que você está aprendendo agora, o que é que te chama a atenção em programação funcional? Como eu estava bem habituado com orientação a objeto, trabalhando um tempo já com Java, o que eu senti de diferença é a questão do objeto. Se não tem objeto, você vai trabalhando só o dado. Você vai manipulando o dado e transformando ele. Então, no Java, na orientação a objeto, muitas vezes acontece você manipular o conteúdo de um objeto em várias funções. Na programação funcional, não. Você passa o dado e depois ele retorna esse dado modificado e você trabalha a partir do dado modificado. Isso muda bastante a maneira de pensar. Você tem o fluxo de alterações do dado. Joia, muito obrigado. Obrigado. Qual é o seu nome? Oi, meu nome é Laura Ketibucal. E qual é a sua formação? Eu sou tecnóloga em análise e desenvolvimento de sistemas e tenho especialização em engenharia de software. E você trabalha hoje onde? Trabalho pela FUNPAR também, mas sou alocada no núcleo de concursos da UFPR. Ah, certo. Como é que você chegou à computação? Isso eu acho que eu esqueci de perguntar para os outros, mas, enfim. Bom, com 11 anos, mais ou menos, lá por 98, 99, eu fazia sites via HTML. Então, isso me despertou bastante interesse na programação. Só que na minha cidade não tinha nenhum curso a respeito disso. Então, eu acabei tendo que estudar outras coisas, mas, quando eu vim para Curitiba, eu resolvi estudar o que eu sempre gostei mesmo. Certo. Eu acho que você falou HTML. Então, o seu primeiro contato com programação foi com HTML. Sim. Depois, que outras linguagens foram aparecendo no curso ou em outros lugares para vocês? A primeira linguagem que eu realmente programei mesmo foi COBOL, que foi o primeiro contato que eu tive com algum tipo de programação mesmo, quando eu trabalhei no HSBC, e na faculdade eu fiz C, um pouquinho de Java, mas o que eu trabalhei mesmo foi COBOL e agora eu trabalho com Java. Certo. Então, foi o seu primeiro contato aqui na disciplina com qualquer coisa relacionada à programação funcional? Sim. Então, o que é que tem chamado a atenção de programação funcional que é diferente dessas outras linguagens, dos paradigmas com os quais você já tinha trabalhado? O que eu achei mais interessante na linguagem funcional é a questão de não precisar declarar o tipo de variável, né? E é imutável, né? Então, eu acho isso mais interessante que essa bagunça um pouco da orientação a objeto. É, mas assim, tem linguagem de programação funcional também que você tem que declarar o tipo, que é o caso do Haskell, né? Eu acho que o Haskell é, mas enfim. Então, você gosta da tipagem dinâmica, eu sempre me confundo isso, eu acho que esse é o nome que se dá, é tipagem dinâmica. Você não precisa declarar o tipo de uma variável, mas você gosta disso. Isso, é isso mesmo. Eu também gosto disso, acho que Clojure, depois a gente vai ter as apresentações lá, eu acho que Clojure também tem essa facilidade. Então, é isso. Obrigado, Laura. Obrigada. Boa tarde. Qual é o seu nome? Meu nome é Adolfo Neto. Qual é a sua formação? Olha, eu tenho bacharelado de ciência da computação pela Federal de Alagoas, mestrado de ciência da computação pela Federal do Pernambuco e doutorado de ciência da computação pela Universidade de São Paulo. Você trabalha onde atualmente? Eu atualmente sou professor aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus Curitiba. E como você chegou até a computação? Qual foi o processo para você escolher fazer computação e fazer isso em sua vida? Isso é interessante, porque hoje mesmo eu estava lembrando. Na verdade foi assim, eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, não lembro a idade. Eu tinha um colega de escola que o pai dele trabalhava no Banco do Brasil. E na época ser gerente do Banco do Brasil, ser bancário era um ótimo negócio, ele tinha um apartamento ótimo lá, em frente à praia, lá em Maceió. E foi o aniversário desse colega, a gente foi lá e tinha um computador daqueles que você liga na televisão. Acho que era um TK82, não tenho certeza. E aí eu achei interessante que, na verdade, quem gostou mais do computador foi o meu irmão. Mas o próximo aniversário era o meu e meu irmão me convenceu a pedir isso de aniversário. Eu pedi, ganhei, então tinha um computador que... Passei a ter um computador que ligava na televisão, onde eu podia programar na linguagem BASIC. E aí depois desse computador... Ah, sim, o computador que eu ganhei foi um Ringo R470, nem foi o que o meu colega tinha. Mas assim, a minha primeira linguagem de programação foi BASIC, depois eu troquei esse computador para um TK2000, onde além de BASIC eu programei em Assembler. Aí depois eu entrei na faculdade, que assim como o Matheus falou, meu primeiro semestre de faculdade a gente só programava no papel mesmo. O professor escrevia no quadro, a gente programava no papel. Aí depois eu tive contato com a linguagem de programação Pascal, só depois C. E lá no final é que a gente foi ver a orientação a objetos, C++, Java. E no mestrado eu acabei decidindo que não queria fazer nada com programação, aí nem toquei nada de programação. E alguns anos depois eu conheci a linguagem Clojure, que é uma linguagem... Ah, sim. Não, mas eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que ainda na graduação teve um professor que me usou assim para ajudar no trabalho dele em mestrado. Ele disse, ah, faz aqui essa implementação. E essa implementação que ele pediu para eu fazer era em LISP. Fazer LISP é uma linguagem funcional, mas eu me lembro que na época eu programei em LISP sem ter a menor ideia que era uma linguagem funcional. Eu me lembro que era uma linguagem um pouco diferente das outras, cheia de parênteses e coisas e tal, mas eu acho que eu acabava programando em LISP, mas associando nela como se fosse uma linguagem imperativa. E aí, anos depois, por causa desse contato que eu tive com o LISP, anos depois eu descobri... Ah, sim. Eu tive contato com o LISP primeiro. Lá, alguns anos depois, no meu estado, eu tive contato com o Java, orientação a objeto. Assim, o C++ é orientado a objeto, mas C++ é uma linguagem muito feia. E o Java deixou a orientação a objeto um pouco mais agradável, assim, aos olhos. E aí, depois disso, alguns anos depois, que aí você vai ter um trabalho que você vai apresentar, né, sobre Clojure, teve esse cara, o Rich Heike, que teve a ideia, não, vou fazer um LISP para rodar na máquina virtual de Java. E aí, que é o Clojure, aí quando eu tive contato com o Clojure. Mas eu tive contato com o Clojure, participei até de conferência, meetup de Clojure, mas, de dois, três anos para cá, foi que eu conheci o LISP e aí, que eu acho que eu tenho procurado entender mais o que é programação funcional dentro do contexto do LISP. Certo, obrigado. E qual que foi a sua percepção referente, então, à programação funcional, se comparado com os outros paradigmas, né, que você já havia contato anteriormente? É, eu acho assim, para a maioria das pessoas, eu acho que a maioria dos programadores ainda, hoje em dia, eles têm contato com a linguagem operativa, com a linguagem orientada a objeto, alguns já começam com a orientada a objeto, então, tem essa dificuldade que o Matheus falou, de, ah, não, os dados estão aqui no objeto, o que é que eu vou fazer? Então, tem um certo tempo de adaptação para ficar pensando, não, eu pego esses dados, eu passo para essa função, processa, retorna um outro conjunto de dados, passa para outra função, depois de um certo tempo, isso vai ficando um pouco mais natural e vai ficando mais agradável de fazer e você não precisa ficar preocupado em, ah, onde é que estão esses dados? Não, os dados, tudo que eu preciso, eu estou recebendo como parâmetro, isso que é uma coisa que eu gosto. E outra coisa que eu gosto é essa ideia da tipagem dinâmica, que a Laura falou, de não precisar dizer, ah, isso aqui é do tipo tal, isso aqui é do tipo tal, você usa a variável, declara, muda o valor e essa flexibilidade, eu particularmente, que não sou um programador profissional, eu sei que, assim, tem muitos programadores que defendem com unhas e dentes essa ideia de ser, não, você tem que ter os tipos, das variáveis, das funções e talvez para eles, para evitar bugs, isso seja muito importante. Então, é importante deixar claro que no meu contexto, como um professor que não trabalha com isso profissionalmente, meu salário não depende da qualidade do código que eu produzo ou da quantidade de bugs que eu escrevo ou não, Então, para mim, é muito mais agradável ter essa forma que o LX e o próprio Erlang usam para não precisar declarar tipos de variáveis e de funções. Certo, então, muito obrigado pela participação. Obrigado a você.